Pois é, eu acho que o mundo civilizado, é, mundo civilizado, está indignado com o que aconteceu com o Vinícius Júnior. E o jogador brasileiro resolveu chutar o balde e fazer valer os seus direitos. Lamentável sobre todos os aspectos do que ele tem vivido na Espanha. E ainda vem esse presidente de La Liga para confrontar com ele, para duvidar o seu sentimento, a sua injustiça com que ele tem sofrido. Ah, não dá, né? Não sei não se essa decisão do presidente do Real Madrid denunciar o fato para o Ministério Público Espanhol, ela é sincera ou só está jogando para a torcida. De qualquer forma, eu acho que os patrocinadores de La Liga, do Real Madrid, todo mundo que é decente, que é civilizado, tem que se indignar. E fazer valer o direito desse rapaz, pobre coitado, que está sendo injustiçado. Obrigado.